Saudações galera, Julio e Antoniolo. Bom, hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui da cozinha da minha casa, um vídeo mais descontraído, um vídeo mais relaxado, que eu quero conversar com vocês aqui hoje, bater um papo sobre um produto que eu adquiri há cerca de 3 anos e meio aí atrás. Já tem um tempo já que eu tenho usado esse produto e eu vou falar pra vocês. É o melhor produto dessa linha, desse tipo, que eu já usei em toda a minha vida. Então, fiquem de olho que vocês vão ver de que se trata. E a Escola Mestre do Mato acaba de lançar agora o curso de sobrevivência Como Sobreviver na Natureza, 100% online, disponível na plataforma Eduz. Confiram as informações aqui na descrição do vídeo. Esses equipamentos que a gente usa no mato, galera, tem muita coisa, como vocês veem aí no meu canal mesmo, que a gente pode produzir artesanalmente, inclusive eu enfatizo e recomendo, estimulo principalmente as pessoas a produzirem vários tipos de equipamentos aí, artesanais. Isso é algo bom da gente saber e conseguir fazer, né? O tipo de conhecimento que não ocupa espaço, não pesa na mochila e pode vir a calhar numa situação em que você não tem acesso aos meios modernos e industrializados aí para poder ir para o mato, né? Para poder fazer alguma atividade. Então, você pode sim e deve produzir esses equipamentos aí na medida do seu conhecimento, na medida que você tem recursos para produzi-los, né? No entanto, existem certos tipos de equipamentos, certos itens que dificilmente você vai conseguir produzir com uma qualidade boa ou bastante que vai te atender em termos do conforto e da ergonomia necessária para que você possa usar esse equipamento sem que ele gere problemas para você. E eu estou falando, nesse caso aqui, de botas. As botas são, sem dúvida alguma, aquele tipo de equipamento que vale a pena a gente gastar uma grana, um pouco a mais para se certificar, para que a gente garanta que a gente tenha acesso ao equipamento de qualidade. Por quê? Bom, diferentemente, por exemplo, aí de um cinto, de um bornal que você pode fazer para ir para o mato, a bota vai carregar o seu corpo. Ela está ali, você encaixa os seus pés ali dentro e ela vai te levar para cima e para baixo nas andanças todas que você for fazer e ir para o mato. E o cuidado com os pés é algo fundamental, gente, e que muitas vezes é negligenciado aí. Quem chegou a usar aqueles coturnos daquela época lá dos anos 80 e começo dos anos 90 vai lembrar muito bem, vai saber muito bem do que eu estou falando. Esses coturnos eram apelidados de queixo duro, porque meu amigo, minha amiga, era a sensação, era como se a gente estivesse vestindo aí uma caixa de concreto nos pés. A parada era sinistra, era sinistra, era um negócio duro mesmo, não tinha a menor maleabilidade desconfortável. Aquilo ali arrebentava o pé nosso ali, era um negócio complicado. molhava então o atrito lá dentro, no instante você estava cheio de bolha, com o pé todo esfolado, todo estrupiado e era uma situação complicada de aguentar ir para o mato e ficar muito tempo calçado com aquelas botas. Foi então que eu fui apresentado aí através do meu amigo Luciano Tigre e do Tiago, meu amigo lá também do Paraná, que são duas pessoas que trabalham com as botas ventos. Aliás, o Tiago apresentou para o Luciano Tigre também as botas vento e eles conseguiram para mim um patrocínio da botas vento. Eu ganhei um par dessas botas, eu pude escolher o modelo que eu queria, eu escolhi para mim o modelo comando. E é sobre essa bota que eu quero falar agora, porque ela, sem dúvida alguma, gente, ela foi muito além das minhas expectativas. A resposta, o retorno que eu tive desse calçado para mim foi algo que eu não imaginava. E eu vou elencar aqui agora as principais razões pelas quais as botas vento, na minha opinião, ainda são as melhores botas que eu já usei na minha vida. E quando eu recebo algum produto para testar, uma das coisas que eu aviso para a pessoa que está me enviando o produto, seja qual for o tipo de mercadoria, seja qual for o tipo de equipamento, é que eu vou dar a minha opinião sincera e verdadeira sobre aquele produto, depois de eu tê-lo testado o tempo bastante, para eu poder entender e ter uma opinião sólida acerca da qualidade desse produto. E eu estou aqui hoje para testar a qualidade das botas vento. Mais uma vez eu digo a vocês, eu nunca calcei nada melhor que essas botas e elas me acompanharam, como eu também já falei, por muito tempo no mato. Olha, o treinamento da Escola Mestre do Mato é feito numa área muito agressiva, de vegetação e rocha e mato, e eu vivo chutando isso para o mato, chutando pedra, às vezes apagando fogueira, chutando galho, pegando fogo ou com brasa dentro da fogueira. Eu sou um cara que eu, isso talvez seja até um demérito, porque eu sou bastante troglodita em relação a esses calçados. Eu não fico cheio de frescuragem com a porra do calçado que eu uso, não. Eu uso como se fosse um tanque de guerra mesmo, é pau para toda obra. Vocês podem pegar aí, gente, qualquer vídeo meu de 2021 até agora, vocês vão me ver com essa bota, essa bota Comando da marca Vento. E eu quero garantir para vocês que vale muito a pena fazer esse investimento nesse equipamento, porque não adianta você comprar um calçado barato, um calçado às vezes que está ali numa promoção, vai sair baratinho, mas você vai usar esse calçado e ele vai causar um monte de dor nos seus pés, e dependendo do tipo de problema que ele causa nos pés, essa dor vai espalhar pelas pernas afora, vai subir para o joelho, para o quadril, e vai acabar afetando o seu corpo inteiro. Isso pode causar uma série de problemas ortopédicos aí para você, e não vale a pena comprar um calçado vagabundo, uma botinha aí que não vai aguentar muito tempo, e que principalmente vai causar algum tipo de inflamação, de dor, ou um tipo de desgaste aí nos seus pés. Os pés são uma parte importante do corpo. É ele que vai levar, são eles que vão levar a gente para cima e para baixo, você vai andar com mochila, já vai andar com um monte de peso de equipamento no terreno acidentado, e se essas botas não forem apropriadas, as chances que a pessoa venha a ter uma lesão são muito grandes. E as botas vento, esse modelo comando, para mim durou três anos, três anos, o dobro de uma bota convencional dessa militar que eu usava, além de ter muito mais conforto, oferecer muito mais proteção, e ser uma bota que, de uma maneira geral, está a anos luz de qualquer outra que eu já tenha utilizado. E depois de tanto falar aí, dessa guerreira, dessas guerreiras aqui, eu vou mostrar para vocês o estado em que elas se encontram, depois de três anos de uso pesado. Está aqui, vocês podem ver que a parte aqui de fora ainda está perfeita. Não tem nada de errado com ela, não tem nenhum rasgado, não tem nenhum quebrado. Ela está bem desgastada, como vocês podem ver por aí, está bem desgastada, mas não tem nada solto. Podem ver que eu nunca tive de colar nada, ela nunca soltou a sola. As presilhas aqui, os ilhoses, nunca quebraram, continuam perfeitos. Ela é toda fechada aqui em cima, como vocês estão vendo. A sola aqui embaixo também, está gasta, vocês podem ver. Mas não rompeu, não quebrou, não rachou, não houve nada. Nada, nada, nada. Essa aqui foi o pé que veio a estragar também depois de três anos, né? Ou seja, a vida útil dela foi muito maior do que qualquer outro culturo que eu tive. O que aconteceu é que essa parte da sola, do calcanhar dela aqui, aqui em cima, a plataforma base aqui, ela cedeu, ela quebrou. Então, eu pressiono aqui, por dentro, o meu dedo, ele vem aqui para baixo, assim, ele entra aqui, por quê? Porque essa parte aqui soltou. Então, quando eu vi que ela tinha estragado, quando eu vi que ela tinha quebrado, eu parei de usar. Foi exatamente aqui, ó, onde teve esse buraco aqui no calcanhar, né? Eu acho que vale cada centavo investido nela, porque o retorno, o custo-benefício é muito alto, vale muito a pena. Então, eu queria recomendar a vocês a utilizarem as botas vento, tá? Porque é o tipo de equipamento que vocês vão poder ter durante muito tempo. Principalmente se vocês forem como eu, que são bem duros e bem toscos aí em relação aos calçados, ela vai dar um retorno muito grande para vocês. Vocês vão poder ter esse equipamento de qualidade aí, protegendo o pé de vocês, levando vocês para cima e para baixo, sem causar nenhum problema. Então, esse review dessas botas é algo que eu queria fazer, mas como eu já havia dito lá no começo do vídeo, eu precisava de ter um bom tempo de uso para eu dar uma opinião honesta, né? E sólida sobre a qualidade do equipamento. E nesse caso, eu atesto, aprovo e recomendo a todos que comprem as botas vento. Eu espero poder ou comprar ou ganhar ainda, seria melhor ainda, um outro par. Talvez não desse mesmo modelo, acho que se eu fosse comprar um outro par agora, certamente seria um outro modelo, uma cor diferente e tal, para poder variar um pouco. Mas eu digo para vocês que valeu e vale muito a pena. Então, quero agradecer aí o pessoal das botas vento por terem me mandado a bota comando, porque fez parte da minha vida aí, durante esses três anos, me levando para todos os lugares que eu fui no mato aqui no Brasil. Quero agradecer principalmente ao Tiago e ao Luciano Tigre por terem intermediado lá essa parceria com o pessoal das vento e terem possibilitado que eu tivesse, então, acesso a um equipamento de tanta qualidade. Meus irmãos, de coração, um grande abraço para vocês. Fico muito grato aí por tudo que vocês fizeram por mim. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, cliquem aí embaixo agora no botão de gostei, se inscrevam no nosso canal, façam parte também do nosso clube de membros e adquiram os produtos da Escola Mestre do Mato. Temos aí o livro Guia Básico de Sobrevivência em Ambientes Naturais Hostis, que eu escrevi e lancei há pouco tempo, sem falar na nossa linha de facas e canivetes. Esse aqui foi o Juliano Toniolo. A gente se vê no mato, gente. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto